Olá, bom dia. Às 10h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa aqui no Palácio do Planalto da reunião da Junta Orçamentária, ao lado do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Na pauta dessa reunião, medidas de ajuste da economia, controle e corte de gastos orçamentários. Às 3h da tarde, a presidenta se reúne também aqui no Palácio com o ministro das Comunicações, André Figueiredo, e às 4h30 recebe lideranças evangélicas também aqui no Palácio. Bom, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, participa amanhã da mobilização da educação contra o mosquito Aedes aegypti. Essa mobilização acontece em escolas e universidades de todo o país nesta sexta-feira. E vale lembrar que a terceira etapa da campanha Zika Zero, que começou na segunda-feira com a participação de 55 mil militares, termina hoje. Eles continuam, portanto, até esta quinta-feira visitando de casa em casa, levando informações e também fazendo aplicação de larvicidas quando for o caso. E um outro assunto. O Ibama faz vistoria hoje e amanhã em uma das regiões mais afetadas pelo rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais. Mais detalhes sobre esse assunto ao longo da nossa programação. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.